Agora voltando aqui nos fundos do Largo do São Francisco Pra lá eu já mostrei 2 de Outubro, continuamos aqui nessa empreitada Uma coisa que ninguém mostra, tá? Mostra nas lojas fechadas, mas não mostra o que ficou aberto Mostra as lojas fechadas, mas não mostra o que sobreviveu Olha aqui, olha quem sobreviveu Esse aqui não morre Isso aqui não morre Isso continua vivo aí, as lojas tudo fechadas Mas esse aqui, o PDT lá na frente, que eu vou mostrar também São dois diretórios aqui, não morre nunca Tem dinheiro pra isso, bastante